O Hermenegílio passou por um problema muito sério, com a conhecida epopeia da Maré Vermelha. A Maré Vermelha, quando se diz que é o Hermenegílio, o ponto central pela curvatura do mar, o ciclo se deu ali no Hermenegílio, da Barra até lá, Mostardas, por aquela zona lá. É que no trecho que vai do Paço da Lagoa às Maravilhas é que se deu a maior incidência do desastre. Ou seja, numa madrugada, deu um temporal de sul e começou a vir um cheiro de veneno e que matou milhares de mariscos. Peixes não matou quase nenhum. Esses botos que tu tens aí, eram coisas raras. Agora, nós fomos lá, botos, já fomos pra lá. Era um manto branco de mariscos. Que terminaram com os maridos da costa, duas razões. Antes, porque os marisqueiros arrancavam na costa toda e levavam pro Uruguai, pros hotéis do Uruguai. E agora, como é? Recém agora, tá melhorando a situação. Bem, então, vieram as maiores autoridades do Brasil. Do Brasil. Pra ver aquele problema. Porque, o que que acontecia? Vinha um cheiro a veneno do mar e que tu virada pra costa, tu sentias uns efeitos. Os animais, mamíferos, que tomaram água no riacho morriam. Gato, cachorro, cavalo. Perdiam a locomoção das margens da beira e tal. Bom, aí veio o ministro da saúde, vieram pra cá, pro outro dia, dois dias depois, instalar no Hermenegilo uma estrutura científica pra estudar o fenômeno. O fenômeno. Três dias depois, eles desistiram de vir e disseram que era a maré vermelha. Então, no teu trabalho, né? É preciso que se diga, assim, o governo escreveu um livro, chamado Livro Branco, onde ele defende a maré vermelha. Bom, agora eu vou te dar uma opinião de um professor de História e Geografia. Não é biólogo. Eu não tenho autoridade pra dizer isso. Pra confirmar isso aí. Mas tudo que eu falei foi baseado em estudos de cientistas. O maior cientista do Rio Grande do Sul e um dos maiores do Brasil, que chamava o Silvio José Lutzenberg, no outro dia ele tava aqui. De manhã às oito horas ele chegou no ônibus. E foi pra lá e começou a examinar, levar. O pessoal do Centro Toxicológico de Pelotas veio pra cá. O Sampaio era o chefe. Vieram pra cá. E veio a ordem do governo que retiraram tudo. A população não podia chegar na praia. Quando estavam os ventos do mar, porque isso ia passar, que era a maré vermelha. Bom, o que é a maré vermelha? A maré vermelha é a morte em grande quantidade de animais. Foram em nível, os dinos foram gelados. Que quando eles morrem, eles lançam um tóxico vermelho. E tingem o mar de vermelho. Então, o governo disse, não, isso não é problema humano. Isso aqui é na natureza. A maré vermelha. Esse tóxico. Porque, pra nós ter uma ideia, existe uma maré marrom aqui. Quando o mar fica marrom, aqueles são micro-organismos que morrem e largam aquela coloração. Aqui não é sujeira. Quer dizer, sujeira não deixa de ser. Mas só esses dinos flagelados é que tem esse poder de envenenar. Bom, quando a gente chegou lá, a primeira coisa que viu é o seguinte. Quando eles disseram que era a maré vermelha. Não, não. Aqui não tem maré vermelha. Onde está o mar vermelho? Onde está? De Punta de Leste para cá. Até lá o Mostar. Onde é que está o mar vermelho? Não, porque é a maré vermelha. Essa maré vermelha acontece quando, num determinado momento, a temperatura ambiente aumenta. Dá mais alimento para os dinos flagelados e eles comem, movem, se reproduzem e sai aquela tinta vermelha. A marrom é igual. Mas o que aconteceu naquela famosa noite? Deu uma frente fria. O satélite mostra. De lá do Cabo Polônico, pegou aquela frente fria, como acontece todo ano. E largou tudo aqui. Foi muito forte. Então não tinha essa condição técnica. Mas eles escreveram um livro chamado Livro Branco, para justificar. E os uruguaios apoiaram. Por que os uruguaios apoiaram? Em primeiro lugar, porque os dois países eram ditadura. A verdade era deles. Agora você vai dizer assim, mas o que aconteceu no Uruguai? Aconteceu. Castilhos, Barro Uruguai, tudo isso aconteceu. Mas por que os uruguaios aceitaram a teoria brasileira? Quer dizer, foi feito entre eles. Primeiro porque o grande recurso econômico do Uruguai, 40% do recurso do Uruguai, vem do turismo. Nós estávamos no dia 31 de março, 1º de abril, que é uma data muito triste. Foram datas terríveis. O Vesúvio, o golpe militar de 64 no Brasil, nessa data. E o fenômeno foi abrir. Na outra semana, duas semanas, tinha o que você chama de semana do turismo. Se considera que aquilo foi um veneno na costa, o que acontece com o turista brasileiro? Não vem ninguém. Quer dizer, aquilo ia ser um desastre para o Uruguai. Então, na minha opinião, eles sacrificaram a verdade em torno do aspecto econômico. Tanto o Brasil quanto o Uruguai. E os dois, duas ditaduras de direita comandadas pelos Estados Unidos. Eram os técnicos dos Estados Unidos, tudo isso. Disseram que era maré vermelha, maré vermelha. E depois, quando virava o vento, a gente não sentia mais. Ainda mais tarde, em julho, deu de novo e depois deu mais tarde. Agora, eu tenho o direito a imaginar a situação. Eu posso dizer, por exemplo, que não é verdade. O que é verdade? Os técnicos se dividiram em duas partes. Uns honestamente dizendo que era maré vermelha. Outros dizendo por interesse e outros dizendo por obrigação. Alguns professores da FURG disseram, extraoficialmente, que eles receberam uma ordem para dizer que era maré vermelha. O farol de rocha, o farol de rocha, naufragou em 72 um navio chamado Taquari. A carga do Taquari nunca foi justificada, a conferência que todos têm. Se tu pega um caminhão e vai levar o arroz para Pelotas, tu tens que ter o registro. Desapareceu. Os marinheiros tiravam a carga do Taquari de noite. Não tiraram de dia. Se tu consultar os velhos, que já devem ter poucos, ali no Cabo Polônia, eles vão te dizer, não, a gente via de noite alguns tonéis. Porque esse navio na Flamengo de 72, em 77, ele rebentou. Tu tens as fotos aí. Rebentou. E aí, quando deu esse vento, deu esse problema. Então, eu te pergunto, eu tenho o direito a pensar. Porque se tu tens um filho que está doente, tu tens que levar ao médico e dizer, doutor, ele está acontecendo isso, assim, assim. Mas tu não vai esconder o médico. Eles esconderam. Pode até ter sido maré vermelha, mas por que esconderam? E agora vocês vão ver que estão assistindo o trâmite da Mara Vermelha. O navio brasileiro, Taquari, carregando uma carga do Porto de Santos, de uma multinacional chamada Dow Chemical, que na ditadura brasileira e na ditadura uruguaia, eles tinham uma firma que poluía, como a Borregar, que tem em Baíba. Eles botavam de presidente da multinacional um general, um coronel. Um coronel. Para abafar. E a repressão era muito grande. Nós nunca conseguimos chegar perto desses animais. Porque estava a Polícia Federal, estava o Exército, estava tudo. Eu não sei por que que escondiam. É um direito que eu tenho de pensar. Alguma coisa mal está aqui. Bom, então, a Dow Chemical, a carga do Taquari, o presidente da Dow Chemical do Brasil se chamava-se Golberi de Couto e Silva, que era o gênio da ditadura. É o Rio Grande, ele nasceu aqui no Rio Grande. Ele era o gênio. Ele foi um dos organizadores do golpe de 64. A cabeça maléfica do golpe. Ele era o presidente da Dow Chemical. O navio vinha em direção à Argentina, com uma carga para a Argentina. Naufragou no Uruguai, por causa das pedras, em frente a um farol. Se perdeu, em frente a um farol. Quer dizer, ele pode se perder em qualquer lugar. Mais ou menos na frente a um farol. A carga que puderam tirar, tiraram de noite. Os marinheiros desapareceram. E o comandante dizem que enlouqueceu em Montevideo. E desapareceu. Então, vejam aqui a escala. Pode até não ser a maré vermelha. Mas esses indícios que eu citei, e que eu vou repetir agora, tudo leva a crer que foi esse veneno. Que tinha um cheiro. Aqui na cidade se sentia o cheiro. Daquele veneno que se usava muito nas granjas de arroz, o malatol. É o mesmo cheiro. A CIDADE NO BRASIL 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 A Magda Renner José Lucemberg Sampaio E outros mais Foram impedidos de fazer mais pesquisas. O governo decidiu o que eles queriam. Iam contratar uns escafandristas para descer no porão. Para tirar uma carga do porão para ver o que tem. Podia ter melado, podia ter melo, podia ter farinha. Não. Muitos desses senhores que tu tens aí nas fotos, eles diziam isso. Não, eles descarregaram esse barco toda noite. E não deixavam. E a armada do Uruguai não deixava chegar perto do navio. Então, eu tenho o direito de imaginar que alguma coisa mal estava. Bem, e outra coisa mais. O pessoal do Hermenegílio é tão fanático que a gente estava investigando isso aí. Nós trouxemos aqui o Lucemberger. O Lucemberger não. ele veio e fez uma palestra aqui. Levaram lá para a torre para fazer um seminário. Soltaram de lá só com o jaleco. Fizeram de tudo para não dar certo. Então, não deixaram pesquisar. E o Uruguai tinha o grande problema que eu te falei da Semana do Turismo, que é a nossa Páscoa. Esses são os nomes. Em julho deu de novo. No temporal veio o cheiro de novo. E o mais trágico de tudo é que não se sabe hoje, passados quantos anos? De 2077 para 2016, não se sabe o que tem ainda no porão. Não sabe. Porque as autoridades uruguaias não deixam chegar. agora a grande razão a grande razão para duvidar disso aí é todas essas condições que eu citei e justamente não deixar pesquisar. Porque se começa aqui na minha rua sair um gás, uma coisa arrebentada aqui. A primeira coisa que tu tem que trazer são autoridades que vão dar segurança, trazer técnicas, examinar. Não fizeram nada. Simplesmente eles disseram que era maré vermelha. Nós não estamos livres de outro veneno sair dos porões num grande temporal. Porque se for sair, vai sair de um grande temporal de sul. Porque o sul é um ciclo. Os ventos vêm do Pantanal, entram aqui para o Uruguai, lá tem uma zona de baixa pressão, faz a volta acendido o relógio e volta frio. Esse é o vento sul. Agora, se usa muito dizer assim, ciclone extra-sopical. É o nosso vento sul, que quando tinha vento sul não saia de casa, lá no Hermenegê por causa da areia. Essas coisas são tremendas. Queimou aqui, os eucalipos queimavam os animais, os mamíferos, porque peixe quase não morreu. Não, o marisco sim. Nem o caramujo, mas o marisco era uma costa assim branca de coisa. Era uma tristeza. Causava geralmente ação sobre os membros inferiores. Nós vimos gato, cachorro, se arrastando, porque perdiam a mobilidade com os pés. Disparavam, se metiam embaixo dos ranchos e tal. O Martívio, tem uma fotografia séria, que é onde está o cavalo morrendo, uma petiça, morrendo, uma petiça branca. E nessa fotografia está a petiça morrendo, já praticamente inanimada. Do outro lado, estava o prefeito municipal, estava o médico-chefe e mais outras autoridades militares, da marinha, etc. Estavam tudo lá. E nós não aparecemos por quê? Porque toda a imprensa filmava daqui para lá e nós estávamos lá atrás porque eles não nos deixaram chegar. Quando a gente foi chegando, vieram dois ou três horas. Vocês não podem passar daqui. Vocês têm que ficar aqui. Alguma coisa não é mal. e eu digo dolorosamente, o pessoal fica muito bravo comigo quando eu digo isso, mas eu não digo pela minha boca, eu digo pelo conhecimento dos cientistas, que nós não estamos livres de outro desastre desse por causa desse veneno que ainda está lá embaixo. Até ir na nos porões do Taquari vai ficar essa dúvida. Esse foi o grande desastre do Rio de Janeiro. a mentira da maré vermelha. Isso é o que eu tenho a dizer. Todas essas coisas que eu estou dizendo, isso tem suporte científico. Aquela sequência, o Adal Química, o Wolverine de Chefe, o Taquari, o Fragar em frente de um farol com a carga da Pragentina que nunca se achou a conferência, a documentação, me dá direito a pensar isso aí. Eu não posso afirmar porque não. só o dia que examinarem lá no... Então, essa seria a situação da maré vermelha. da maré vermelha.